We back boys, meus irmãos é o PS Live e eu tô gravando esse vídeo logo em seguida dessa horrível equipe que eu usei E hoje o meu local tô fazendo isso é porque, meu amigo, eu perdi tantos pontos no último PS Live que eu quero pelo menos recuperar um pouco Eu tô com 1.500, aquela equipe era super bad E eu geralmente não uso equipes ruins, quando eu vejo que a equipe é ruim eu não posto vídeo no canal Eu deleto o vídeo e gravo de novo, mas eu tô muito tempo sem postar vídeo e eu tenho contos pra pagar E vídeos da AdSense mesmo que eles sejam ruins, então eu posto mesmo assim Eu peço desculpas por isso, mas enfim, é assim que a economia do Brasil funciona Eu espero que vocês compreendam Tem gente que tilta pelo fato de eu querer lucrar no jogo do Pokémon, mas tipo, é mano A culpa não é minha, a gente viver num país capitalista, né? Eu sinto muito, mas a culpa não é minha Enfim, eu coloquei o Couch Full, que é cringe, vou ir pro Dragon Knight Ele deu o Surge Strikes, muito bom E aqui eu procedei com o Rush, só pra manter minha multa-scale Eu acho que isso é o play Eu tô com o Landurus, na Tyrion Form Eu tô tão ditado aí com o Landurus, porque tipo, Dragon Knight geralmente tá esse bin Mas esse não tem, porque esse aqui é o cringe Knight Esse aqui não é o Dragon Knight, esse aqui é o cringe Knight Vou dar Flamethrower, ele obviamente não vai escaltar Se eu tenho ou não esse bin, porque ele é player, qual que é o era desse cara? 1560 Enfim, por isso que eu não gosto de cair muito na ladder Porque você enfrenta cara que simplesmente faz pepega play, turno Muito bom, ele é o Sone Edge de novo Aqui eu vou dar Close Combat, porque eu quero jogar que nem macho Se eu dar Sincere e entrar com o Age Slash, ele merece vencer esse jogo Ok, ele só confiar o Thor Tipo, pelo play do Sone Edge, eu já imaginei que esse cara vai simplesmente telegravar Na fato dos plays deles, então por isso eu decidi aqui Porque agora eu clico com o Sage Strikes até amanhã Ah, o Age Slash entrou Eu vou proceder com esse Landurus, porque esse Landurus é só defensivo Porque hoje em dia eu tô no dos eixo Que... É muito bom Eu posso tirar com o Hitron também Eu gosto com o Hitron Hitron é minhas resistas, o MbSharp também é Ele costuma ser Eu vou entrar com o Landurus Eu vou entrar com o Landurus Esse aqui vai ser o Sone Edge Slash, não vai? Eu imaginei que ia ser Esse set é tão bad, mas Eu não sei porquê, mas Low Leda ama usar esse set Ah, e ele vai ser Wikimus Policy também, quer ver? Eu dou earthquake Eu só vou clicar no botão Não quero pensar muito não, vou pensar overrated Ele não é Wikimus Policy Ah, ele me surpreendeu um pouco Ah, me deu um crítico, nice Ok, eu perdi o Landurus pra um crítico a Iron Head Mas isso aconteceu porque faltou a habilidade daqueles que vos falam Mas tudo bem, tem que aceitar o destino Ah, se isso aqui for jolly max speed, ele merece uma senhora partida Ele deu King Shield contra o Pokémon que tem Defiant Isso aí foi um excelente play da parte da oposição Muito bom Ele vai entrar com o Landurus também, né? Pra me dar mais Defiant Não é entrar com o Hitron Você não é max speed, mas eu não vou riscar não Porque eu preciso do B-Sharp Então eu só vou entrar com o Cringy Knight E vou proceder com o Rush Vou proceder com o Rush Ele deu o Flash Cannon Por que você tá sacando seu Hitron? Bro, você está com o Dragon Knight, bro? Eu acho que esse cara não sabe o que é o Dragon Knight Enfim Eu tenho que salvar o Dragon Knight Porque o Dragon Knight é a minha única resistência à ground na equipe E aqui eu procedo com Aquamame Eu preciso com Aquamame Porque o Landurus dele é Scarf Então o Death and Glean Specs vai... Oh my God, não matou Por que eu tô sacando o Rush Bulls aqui claramente bem, tá verdade? Eu não sei por que eu tô fazendo isso Eu sou o Main... Eu sou... Não, eu não sou o Main em BC Eu sou o B-Sub completo Eu realmente não sei por que eu fiz esse play Enfim, só pra você declarar com a Jett nova Vai que ele tem esse Punch, né? Não, eu tenho o Turn Eu não sei por que eu saquei o Rush Bulls Esse play foi muito B-Sum Esse play foi realmente B-Sum Enfim, eu sou eu tô com o B-Sharp da Sucker Punch Porque ele é Bender Landurus Ele não é Bender Landurus Na verdade ele nunca foi Bender Landurus Eu quis dizer que ele é Scarf E aqui eu procedo com o Tapu Keco Porque Death and Glean é bastante sweep aqui Porque ele não é Scarf Se entrar o Rush Bulls Eu vou assumir que ele é Scarf E entrar com o D-Night Aliás, entrar com o D-Night... Tipo... Entrar com o D-Night é um bad play Se isso aqui por algum motivo For Ice Punch E ele predicar Troca o D-Night e dar Ice Punch E for Scarf Por quê? Por que que isso é um mal play? Porque se eu troco o D-Night E dar Ice Punch E ser Scarf E nocautei isso daqui Eu entro com o Hitron E saco o Evile E ganho com o Sedge Strikes Então... O meu play Se eu for um cara muito esperto mesmo É basicamente entrar com o Hitron Porque se ele for Bender ou Scarf E dar Sedge Strikes Eu só spawno o Flamethrower Com o D-Night E eu ganho a partida Eu imaginei que o meu oponente não ia fazer esse play Porque ele só tá clicando o botão Mas... Eu quis mostrar pra vocês Como que vocês podem perder um jogo ganho Se você não tomar cuidado Eu não preciso predicar nada Né? Sedge Strikes nunca vem no cara de atirar É, ele tira 6, 12, 18 por turno E ele tem... Eu vou dar Ruth nesse turno Só pra garantir que ele nunca vai me nocautear E eu spawno o Flamethrower Esse cara já perdeu Só que ele não sabe Ele tá tentando me dar crítico Num golpe que já dá crítico Believe em Essa é a estratégia dele Ok, nice Eu não entendi por que você fez esse play Mas tudo bem Enfim Dragonite basicamente sweepou esse cara Porque esse cara não sabe o que o Dragonite faz Ele basicamente clicou o botão Todos os turns Muito bom E vamos pro próximo partida Ok Esse cara tem o nome de B-Barrell Isso aí me assusta um pouco Eu vou tentar pular ele E eu tenho o B-Sharp Isso é cringe Eu quero começar com o B-Sharp no 1 Eu vou começar com o B-Sharp no 1 Começou com o Palt Eu tenho Sucker Punch E eu vou dar Sucker Punch Believe em mim Eu dou B-Chump B-Chump 5 vezes é super forte Mas tirar ele tem alguma coisa muito boa Esse eu dou Flamethrower Ok Ele basicamente foi pro 50-50 Eu gosto desse cara Esse cara é meu herói Enfim We lose Eu não levei Static Mas eu vou levar nesse turno, certo? Why esse cara riscou o Palt Por no reason? Sabe por eu skip to end Mas eu já tô tiltado Pô, ele já tá tiltado Que dubidade, né? Eu tô tiltado também Pra esse Dragonite não ter esse B-B É muito cringe Dragonite não ter esse B-B, cara Entretanto vai dar certo aqui, né? Porque ele vai entrar com o meu Melton Achando que eu tenho esse B-B, não? Nice Oh, ok Esse dá um Burn aí é humilde pra caramba Não deu Burn Você vai dar Earthquake, hein? Porque eu tenho um Hit, né? Eu posso pressentir o P-E-E-A-G Eu vou fazer o Mid-Growd entrar com a Shufu Porque Thunder Punch não vai vir É, deu Super Power Ele deu Cringe Power E aqui eu procedo com o B-B, não é só o Distrike, certo? Se entrar Cartana vai ser bad Mas eu não creio que vai entrar Cartana Entrou Palt Porque agora o Palt não entra mais nisso Porque B-B, não é só o Distrike, é super forte E agora eu procedo com o Landurã, certo? Eu espero que eu dê Shadow Ball Se ele der Draco Mito vai ser horrível pra mim Ele tem que dar Shadow Ball Dê Shadow Ball, please Nice Não, me deu Drop, humilde E aqui eu procedo com o U-Turn, certo? Você não vai me dar isso daqui, né? Eu sinto que esse cara vai me dar isso daqui Que ele vai entrar com o... Que ele vai achar que eu vou dar U-Turn É o Dark Quake Eu sei que ele vai me dar isso daqui É, ele me deu isso daqui, ok Ele me deu a condição de vitória dele Que é muito bom A não ser que a Laylee seja de Scarf Se a Laylee for Scarf, ele tem outra condição de vitória Enfim, Dragonite é sempre no drawback Porque Dragonite é o melhor counter de todos os tempos para o Cartana E aqui eu dou Rush Eu queria tanto bater por causa que a Laylee a entrada era muito óbvia Mas eu preciso disso aqui saudável pro... Kite, né? Você vai dar Focus Blast aqui, né? Eu tenho um Hit-Ran Ele fez algum play esse turno todo? Ele fez um play do Flamethrower Que foi... Mime Eu acho que ele é Scarf Focus Blast eu não mato E Focus Blast eu erra Eu vou arriscar o Hit-Ran então Ele só deu um Blast Mas... E agora... Nada entre Magma Storm, certo? O lado ruim que Magma Storm erra Então eu quero procurar com o Toxic Eu posso fazer uma Double também Eu vou fazer uma Double Se ele não for o Choice vai ser uma péssima Double, entretanto Mas ele é Choice, ok Eu fiz só a Double porque o Landry's a entrada é muito óbvia E agora eu tô com o Chifu e tipo... Soa Distraction novo Eu nunca vou praticar Cartana porque eu não preciso Cartana tem péssimo HP Eu não preciso praticar Cartana E eu acho que eu posso... Aliás, eu tô com Cartana Se ele tivesse a entrada com a Lily... Peraí Ele tá usando o Lily Specs então Se eu tô com Cartana Porque a Cartana é um bad play Porque eu entro com o Dragon Knight E agora eu vou pro Hitran Porque eu sei que é o Say Choice É, esse play foi terrível da parte dele Mamma mia Ele sacou o meu Melton, muito bom Sem atracar, eu tô no saco o Landry's Porque eu não sei se ele vai dar Smash Track de novo Mas eu vou tapar pro meme E aqui eu procedo... Saca do Landry's Certo? Eu acho que isso aqui é Specs Porque ele não entrou com a Lily Ou é Specs ou ele não sabe jogar Porque não faz sentido ele estar com a Cartana Naquele turn não Ele tinha que entrar com a Lily Se ela fosse Scarf Agora eu tô confuso Eu não sei se esse cara é genial Ou se... I don't know, mano A Cartana é Bender, obviamente Isso aí ficou super claro Cliquei meu seu... Ah, você é sério? Enfim Ele deu Fox Blast Não deu problema com a sua defesa Humilde E aqui eu clico... Eu clico Earthquake, né? Aliás, dois Fox Blast me matam Eu clico o U-Turn, então Porque isso aqui é Bender Eu saí do Tapu Koko Vem essa partida Se eu não me engano Specs é o Thunderbolt Mata Meternite caiu Sério mesmo? Oh my God O cara... Ah, ok Eu achei que o cara É intimidado do DDoS Ou Vivaço Hum... O Thunderbolt Mata, de fato, né? Ou só um Tapu Koko É, todo o Bolt Bolt De fato Aí se ele entrar Eu saco o Landorus Pra tirar o terreno dele E basicamente é de Dinori Eu achei que a minha internet tinha caído Que deu um lag do caramba Enfim, voltei pra 1600 Talvez eu tento pegar 1700 Mas não nesse vídeo, obviamente Ah, e... Enfim Outro Dragapult A questão é Esse cara vai riscar 550 turn 1 também? Sim ou claro? Eu diria que sim Eu não consigo o B-Sharp De qualquer maneira Eu vou sacar o B-Sharp Turn 1 em todos os jogos Eu quero tanto Dar Sucker Punch Porque eu sou Bender Eu vou Eu dei Enfim, eu perdi o Mobi Sharp Mas ele perdeu o Landorus Foi uma boa troca Sendo bem sincero, não Sendo bem sincero, sim Sendo bem sincero, talvez Não, foi bom Porque... Landorus Gone Significa que O Umbent é comente O Tapu Koko O que é muito bom Mas não posso O Tapu Kring ainda O problema é que Dragapult vira ameaça Eu queria tanto Eu vou entrar com o Estifu Eu quero tanto Dar Sissi aqui Porque tipo Ele tem Duas trocas Para Surt Strike Se não arrisca o Pult E eu posso ter esse Punch Então eu vou dar Sissi Olha, ele me deu o Landorus Eu tenho Eu tenho o Tapu Koko E ele me deu o Landorus Assim, de graça mesmo Tá certo que é difícil Entrar em Estifu, né Mas ele tinha uma Tapu Lele Matar pro Fini Eu não sei se eu concordo Ou se eu discordo Muito pelo contrário Eu vou entrar com o Landorus Se ele for... Ah não, ele só deu o Shadow Bomb Ah, e aqui eu procedo com o Earthquake Eu fiz de dano nisso, né Skip é bem fraco contra isso Que é super cringe Enfim, esse cara não sacou o Pult Esse cara sabe o que tá fazendo E aqui eu dou... Eu ia dar Rocks Mas aí eu tipo... E aí, eu não tenho Rocks Só vou pro Hitman Eu acho que eu perdi essa parte Se não me sincero Só que o B-Sharp não foi esperto Eu achei que eu tinha sido genial Só que o B-Sharp Mas agora eu percebi Que eu fui o Full 2 Sonya Pessoal de minha equipe Não tem nada pra Tapu Fini Qual que é o meu Counter De Tapu Fini nessa equipe Por que minha equipe não tem nada Pra Tapu Fini E por que minha equipe não tem... Não, de Foguia tem Como que eu vi esse Tapu Fini Com essa equipe Meu Counter é pra Tapu Fini E é Tapu Cucum Que não é Counter Ele deu no Coffee, entretanto Isso aí foi bom pra mim Porque aqui eu procedo com o Volt Switch Isso aí fica com a Fina minha cara Esse cara é P-Pega Como é no Face Play Se eu dou Volt Switch Procedo com Hitran E eu dou Cringed Storm Eu acho que a Fini dele é Scarf, não? Pra ele ter feito esse play I don't know Eu quero fazer Double nesse turn Mas eu não vou fazer não Eu preciso de Dumb na Fini Ok, 13% Leftovers O meu Leftovers veio primeiro O meu Leftovers veio primeiro, de fato, né? O meu Leftovers veio primeiro Eu meio que quero ficar e enfraquecer isso Mas... Aí eu perco a Tapu Lily, não? Whatever Essa partida já tá perdida Não tem muito o que eu posso fazer Ah, não levei muito dano Eu espero que ele predique o... O Orchifu por No Reason Vou dar o Knock Off Ok, eu Knockoutei a Fini Mas não sei se isso foi um bom play, de fato Ferrotor não é ameaça pra mim Que eu tenho Flamethrower no Dragonite Volcano é ameaça que o Dragonite valeia Eu só tô preocupado com esses dois aqui Por causa que eu perdi o Lando... Aliás... É, o Lando está quase igual, né? Eu perdi o Hitran O Bolt entrou Estou do Earth Power No Risk of Clicar Outro Botão Ele deu Shadow Ball E aqui eu procedo com... Eu posso entrar com Dragonite, caso eu queira, né? Porque ele é Choice, hein? Tem drawback nenhum em entrar com Dragonite E eu procedo... Oh, eu quero tanto da Flamethrower Mas eu não quero revelar isso ainda E talvez ele entre com a Tapulila, hein? Porque a Tapulila é free aqui Sou da Earthquake Se ele não for Choice, ele me pegou Ele é o Dando de Reson, né? Ok, bota ele, né? Não Scalto Não Scalto Não Scalto É mais comum ICB do Flamethrower Não Scalto Por favor Não Scalto pro Pegaset Eu falei tão mal desse set Mas esse set tá me salvando Porque ninguém espera o Flamethrower Que geralmente é Ice Beam No Dragonite Enfim O Lely entrou Agora que... O filho chora e a mãe não vê Entretanto, se eu matar a Lely E manter o Coco vivo Eu acho que... E manter esses dois vivos Eu acho que eu venho essa partida Porque eu só preciso ter uma Dragon Immunity Pro Dragapult Eu posso ficar e atacar uma Hit também Se ele for Scarf e não é Specs Não sei se esse é o Play Eu acho que esse é o Play Precisa de Dano Ah, mas se ele for Specs Eu vou assumir que ele é Scarf Ele é Scarf, ok E 45% de Dano É um Dano muito gostoso Se ele é Scarf Então o meu Play é sacar o Earthful Que eu entro com o Lance do Earthquake Eu entro em Switch do Earthquake É, só sacar o Earthful é o Play Eu assumo que isso aqui é Scarf Porque eu sei que eu estou com a Montage Scale Mas tirou menos de 50% de um Dragon Knight E aqui é o Quick Earthquake O problema é que ele pode entrar com o Poach E ele pode dar dele com o Meathorn Que é 50 e 50 A questão é se eu vou ir para o 50 e 50 não Aliás, eu tenho que ir para o 50 e 50 Não tenho opção Não tenho opção Ele só com o Volcano Não só com o Volcano Não só com o Volcano, é cringe Sede Espera, eu tenho que calcular isso aqui Porque talvez ele seja MaxHP Volcano Se ele for MaxHP Eu fico do Earthquake Que é o RockPel HP Que eu tenho 210 de Speed Volcano Por que eu estou fazendo cálculos Uma ranqueada O Megalol Não, ele é ofensivo Porque se ele fosse MaxHP Ele não levaria um gasilhão de dano 3, 2, 6 de ataque Ah, então ele é mais rápido que o meu Dragon Knight Eu acho que eu perco Eu perco Eu perco? Eu perco Eu perco Eu perco Eu perco Ah, não sei quando o Knight tanque duas hits Sem mudar a skin nem nada Ah, não tanca Ah Enfim, ele pode errar a hit ainda Aliás, eu não preciso do Dragon Knight vivo para nada Agora que eu percebi Dragon Knight não é útil para nada Pera aí Eu tenho o Earthquake aqui O que eu estou pensando? Darush é um bad play Aliás, Darush não é um bad play Se ele errar o hit Mas ele Deve ser de bomb E fez um play correto Eu acho que o player Dá Volt Switch Atra com o Landrus Porque se o ponte Dá Draco Eu acho que eu venço o jogo, não? O Landrus entra Ah, mas ele pode Soma Shadow Ball também, né? Porque ele dá 2 Shadow Ball Ele cai Evidado a Zingling Eu acho que eu perdi a partida Porque Shadow Ball nocaut tem Aquele é Specs Ele pode entrar com a Lele também Eu tanco duas hits Sem entrar com o Landrus Sem entrar com o Landrus E se eu tanco a duas hits Não tem como vencer Será que o player é da Volt Switch? Tipo, eu tava com o Landrus E entrava com o Pouche Não, eu ia perder de qualquer maneira Porque ele entrava com o Pouche E o cara do Shadow Ball Não tinha 50 e 50 E se o Landrus tá caindo a Switch Eu perdi de qualquer maneira Eu não tenho alts Aliás, o único alts É ele errando direto com o Mitter Eu acho É, eu ganhei Mas foi uma boa partida Teria sido melhor se eu tivesse vencido Mas eu não venci Sacar o B-Sharp pra mim não foi uma boa ideia Porque eu precisava de um saquinho Mas Eu imaginei que tipo Sem o Landrus na partida O Coco ia ser mais problemático Mas O que você tá calculando? Bro Deram o DDoS no cara É meu Icon agora O que você tá calculando, filho? Tá, que ele deu um Blast Eu não entendi Por que ele deu um Blast Sendo que o Psych é mais forte Mas tudo bem É, meu único alts aqui É se o Dracomitor errar Porque eu tanto o Shadow Ball Pelo que eu calculei Pelo que eu sei Mas o Earthquake não mata o Dragapult Vai lá, Landrus Esquivou pra nós Eu tenho que esquivar dois, entretanto Não, o Shadow Ball mata Tá, sei que eu tava 40% E o Shadow Ball tirou 39 Nocaute lá É, bem-vinda a matemática Do Pocão Chodal Faz muito sentido Mas, enfim Vamos fazer mais uma Ok É a revanche contra o Pepega Chuva Ok Será que a gente vence a partida? Sim Ou não? Eu começo só com o B-Sharp E clicar bem na knockoff turn 1 Contra o Periper Eu começo com o Ferrotoner Por que todo mundo Tá sendo tão clean de hoje? Na knockoff turn 1 Não importa Por que eu tô sacando o B-Sharp Todas as vezes Por que eu tô fazendo isso? Eu devo odiar o B-Sharp Pra fazer isso? Sem maldade Eu tô toda hora sacando ele Bom, dessa vez ele não foi sacado Como eu falei de dois Spikes Sei lá Eu não gosto de B-Sharp Eu acho ele feio Tá, sabe que eu gosto de xadrez Então eu deveria gostar de B-Sharp Um dia eu vou fazer uma equipe Voltada pro xadrez Um Pocão Chodal Tem a Niddle Queen pra Rainha Tem os Cavalinhos pra Cavalo Obviamente Tem o B-Sharp pra Bispo Isso não é Max Speed Vou dar um crítico aqui Porque eu sou muito bom nesse jogo Inclusive Não dei crítico Do print Eu posso usar o B-Sharp aqui Por que você tá me permitindo Essa L-B-Sharp Olha o Dragonite aqui Lá também O Dragonite é um ícone Eu deveria fazer um play desse Mas Eu quero tanto jogar que nem um imbecil Eu jogo que nem um imbecil? Oh my god Você não vai dar knockoff, não? Esse é um play tão idiota Porque tipo Eu posso simplesmente Sacar o Landis E clicar sobre o Strike E eu mato alguma coisa Na verdade eu não mato o Boquei, não Mas Ele não vai entrar com o Boquei na minha cara Ele não tem boss pra isso Ele não é o cara Landis é completamente useless Por que eu tô pensando? Só saco o Landis Deu Sword Slence Uau, esse cara é cringe Você é Fox 7? Aí você é muito cringe mesmo Não, ele é Life Orb Eu não entendi se é Sword Slence Mas tudo bem Eu não entendi se é Sword Slence Porque eu tenho um Artifú Eu acho que o Distrikes mata Porque eu não quero dar U-Turn E entrar com os Updos Eu sou Bender E ele é um Freak Crowder E eu tô na chuva Uau, Artifú Clean de Style Eu não sei por que a calculadora da Smog não prioriza O Dark O Actor Sendo que o Dark é banido Tipo, isso é tão bad de programação 89-105 Ah, mano Eu vou pra Roll Eu vou pra Roll Porque eu sabia que você ia fazer esse terrível play Mas eu vou levar Paralyzer Não é? Eu não levei Paralyzer Holy cow Eu tô bom nesse jogo Ele troca o cringe Volcanion Eu só troco o cringe de Night, né? No Cap É, o The Night só tá aqui pra checar o Volcanion mesmo E ele me deu Burn logo de cara Porque ele é bom Me deu... Holy cow Isso aqui me não cauteu Uff Mil amigo Eu quero tanto entrar com o Coco e clicar Grass Knot Eu acho que eu vou fazer isso Provavelmente ele vai ficar na minha cara Mas eu vou dar Grass Knot não aí Ok, não Isso aí, perdão Ok, ainda bem que eu fiz o play Porque a única maneira que ele tem que ver esse coco é... Aquajet do Crowder E tipo, eu nunca vou deixar ele dar Aquajet nisso E toda hora que o Crowder entrar eu vou fumar alguma coisa Eu se bem-de-saco o Hitron aqui Eu vou dar Rush Oh não, eu vou dar Rush Oh não E aqui eu dou Rocks What's up? E aí Se ele tá com o Crowder ele parte 100% É, porque eu sou... Ah, aliás, ele pode ser mais rápido que eu, né Mas ele parte 100% e não é Porque... O Archifu entra e clica U-turn E eu entro com o Coco e o Wemp entra com o meu What's up? Que nem Specs Volcano No way ele daria o Hit com o Dragonite se ele fosse Scarf Aqui é 100% win pra mim É, porque eu dou U-turn Coco entra Eu dou Thunderbolt ou eu dou Volt Switch? Eu vou dar Volt Switch e eu troco o B-Sharp É garantido win se eu fizer isso? Hum... Eu tenho que pensar Aliás, é garantido win porque aquajet nunca vai me matar e close code de Twitch que eu só dou outro Switch aqui E eu tô com o B-Sharp E ele pode dar só na cara no B-Sharp porque eu nocautei ele com um knockoff Ok Conseguimos a revanche contra a chuva E dessa vez saímos do topo Porque essa equipe não é Thresh, não é outra que eu usei Mas... Ah, só vou fazer com knockoff Ele tentou descer da minha cara porque... Ele tava no... Desperado Não confundam com o Despacito E aqui só o knockoff Se isso aqui fosse Scarf, o meu melhor play seria... Seria sacar o... Sacar o Coco, talvez... Mas... Era óbvio que ele era Specs, né? Dragonite no... Dragonite tocou bem o Boom Blast de uma Lele Tipo... Que é super efetivo E... Yeah, vocês entenderam Enfim... Esse cara tá loucado Esse cara fez alguma coisa polêmica Nos últimos dias Mas enfim, espero que tenha gostado do vídeo Se curtiu deixa um like só pra mais Se não curtiu deixa um like também porque é de graça E eu vejo vocês no próximo vídeo Um beijo no meio, hein? E... Alô!